Música Não admito que me fale assim Sou seu, desce em você, estou o pai Sou primogênito do teu amor, primeiro coroneiro Ao conviteiro das mulheres que corriam sob teu nariz Me deves respeito ou pelo menos dinheiro E meu cometa fogo durante que espalha te for Um asteroide pequeno que todos chamam de terra Um asteroide pequeno que todos chamam de terra De criptônia, desce teu olhar Gente, quatro erros, tremei tua mão Cala-te, boca, companheiro, vá embora, que má criação De outro jeito não se dissimularia a sua criação E foi o silêncio que habitou-se no meio E meu cometa fogo durante que espalha te for Um asteroide pequeno que todos chamam de terra Um asteroide pequeno que todos chamam de terra Um asteroide pequeno que todos chamam de terra